Olá, boa tarde para você. Está no ar mais uma edição do Unite Notícias. Entre as ações da Mostra Aracaju está um concurso para estudantes de arquitetura e design. Na edição deste ano, o estudante da Unite, Bruno Machado, foi premiado. O Unite Notícias conversou com ele. Acompanhe. É uma felicidade enorme. Eu, no décimo período, já acabando a faculdade. A oportunidade dessa é incrível para um estudante. E, principalmente, nessa reta final é de extrema importância, porque a sociedade conhece o seu trabalho. Você tem uma avaliação necessária para o seu trabalho. E já é um pontapé gigantesco para o início de uma carreira. Tinha que ser, logo de cara, a pessoa ver o objeto e dizer, ah, quero tirar uma foto, quero estar ali. Então, por isso que a gente traz o balanço, porque o balanço em todo lugar, ele está te convidando para estar ali, para sentar, para apreciar, não importa o que seja. E aqui a gente traz uma peça de extrema importância, que é um balanço da Tidelli, desenhado por Rui Otaque, grande arquiteto brasileiro. As matérias de projeto foram essenciais para isso, principalmente porque a gente tem que lembrar de quais materiais a gente vai colocar, o tempo de execução do projeto, que foi curto, e a aquisição desses materiais para o ambiente. Porque a gente tem noção do espaço em si e do objetivo desse espaço que a gente quer transmitir para o extragramável, que é o que a gente quer fazer aqui. Então, essas matérias foram essenciais para isso. O início desse desenvolvimento foi a partir do que já era tendência, do que está sendo tendência no mundo da arquitetura, e trazendo para um olhar mais regional, por isso que é a coisa do sertão. A gente vê muito no ambiente formas orgânicas, tanto nas plantas, quanto nas formas curvas, tanto do balanço, quanto das próprias faredes, que é uma coisa que está sendo muito usada, e que tem fundamento dentro do ambiente. E a gente, transmitindo isso, a gente consegue juntar o que está sendo tendência para uma coisa mais regional. Então, a gente faz o casamento perfeito dentro das possibilidades que eu trouxe, do que era rápido, do que era executável, dentro do ambiente, dentro do espaço. São cores que a gente está muito acostumado, são plantas que resistem a um ambiente fechado, com pouca água, pouca luz, então o sertão se encaixou muito bem no que eu estava tentando propor para o ambiente. É importante para a Mostra Aracaju, porque dá oportunidade para novos talentos, novos arquitetos que estão saindo ou que vão sair futuramente. Dá também oportunidade para os lojistas, saber quem é que vai estar, quem está se deschacando, saber que eles podem chamar aquele aluno, enfim, todo mundo sai ganhando nisso, sabe? É de extrema importância. E na parte interna da UNIT gera uma expectativa e gera, assim, uma simulação do que vai ser a vida da gente. Então, desde a construção eu estava participando, desde todo o projeto, execução do ambiente eu estava participando, juntamente com a UNIT e com a Mostra. Então, é de extrema felicidade que isso ocorra e que ocorra mais vezes. O UNIT e Notícias fica por aqui. Uma boa tarde e até segunda. Bem-vindo ao Mundo Tiradentes. Agora a pergunta que não quer calar. Você conhece o Projeto Mentoria? O Projeto Mentoria prepara mentores que são alunos veteranos para receber você, Carlos, acompanhando o seu início de jornada acadêmica desde o primeiro dia de aula. Além disso, ele tira todas as suas dúvidas neste importante momento de transição para a vida universitária. Então, fique tranquilo. Nesse novo mundo, você já tem um amigo te esperando e pronto para entrosar você e apresentar um novo caminho para seguir em frente e conquistar seus sonhos. Sem contar que o Projeto Mentoria é uma oportunidade para quem sabe você também um dia virar um mentor e aproveitar todos os benefícios e reconhecimento. Bem-vindo ao Mundo Tiradentes. Mundo Tiradentes.